Imagine você que ama cantar, ter acesso a todas as técnicas que os grandes profissionais e artistas da música conhecem e praticam. Tudo super simples, prático e objetivo, com um material que passo a passo vai te preparando para se tornar um cantor completo e versátil. Estudando e praticando conforme sua disponibilidade de tempo e lugar. Você agora se sente seguro, confiante e entusiasmado para levar sua música para todos os lugares, com a certeza de que as pessoas serão tocadas por sua voz. Você agora está realizado ao perceber que sua voz chega a todas as pessoas com a qualidade e beleza que a música que amamos merece. Mas como você pode, hoje mesmo, começar essa grande transformação em sua vida? E esta é a minha resposta. Sei que você deve estar se perguntando o que essa imagem tem a ver com esta promessa de transformação. Como isso vai mudar minha vida e me levar a ser um grande cantor profissional? Te peço que me acompanhe por apenas mais alguns minutinhos e tudo isso vai ficar muito claro para você. E tenho certeza que você vai ficar empolgado com o que tenho para te passar. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Yara Negrete, vocal coach e criadora do site AulaCanto.com. E minha primeira dica neste vídeo é que acompanhe ele até o fim. Tenho certeza que você vai ver neste vídeo algo completamente novo e exclusivo na área de canto. Se você é como eu e ama cantar, vai se surpreender com tudo que tenho para te passar neste vídeo. Aproveite agora esta oportunidade de assistir este material, até porque não sei por quanto tempo este vídeo vai ficar online, pois sempre estamos criando novos materiais e talvez eu precise mudar este site em breve. Então, esse é o meu convite. Fique aqui comigo por mais alguns minutinhos e vai perceber a importância de todo este material. E tenho certeza que você vai curtir. Você já se perguntou por que tão poucas pessoas se destacam no cenário musical, mesmo em um país tão grande como o nosso e com tantos talentos? Acredito que um bom exemplo é o que vemos nos Estados Unidos, onde desde o ensino básico as crianças já têm a oportunidade de aprender a cantar. E assim vemos muitos talentos com sucesso na música. E mesmo as pessoas com pouco tempo ou dinheiro têm um ótimo conhecimento musical, e isso nós percebemos até nos filmes americanos, onde pessoas de toda a comunidade têm facilidade para se expressar através do canto. O que falta aqui no Brasil é um real incentivo à arte musical e que mais profissionais comecem a fazer um trabalho mais amplo, para levar conhecimento para mais pessoas. Infelizmente, o que vemos aqui é que a maioria das pessoas com talento para o canto raramente tem a oportunidade de se especializarem e assim alcançar um novo patamar de qualidade vocal ou até uma oportunidade no cenário da música profissional. Falta uma forma simples, prática e barata para que as pessoas consigam ter acesso ao conhecimento e práticas que os grandes artistas e profissionais possuem. Esses grandes talentos estão sendo deixados de lado, sem o mínimo de orientação e acompanhamento que merecem. E isso já é tão comum em nosso país, que algumas pessoas com grande talento acham que não precisam de ajuda e que podem se desenvolver sozinhas. E assim temos inúmeras pessoas que poderiam ter muito mais destaque na música, mas que por não acreditarem que precisam de ajuda qualificada, não conseguem se desenvolver e alcançar objetivos maiores na música. Eu já passei por tudo isso, pois passei anos buscando me aprimorar como cantora e sei muito bem como temos pouco apoio e orientação aqui no Brasil. E que quando encontramos um bom profissional para nos ajudar, é geralmente caro e complicado ajustarmos nossa rotina de vida as aulas presenciais com este professor. Eu acredito que você deve concordar com o que eu falo aqui e provavelmente você é um destes talentos e que ainda está buscando por algo que realmente leve a realização que deseja e merece nesta área. E é por isso que gravei este vídeo, porque o meu objetivo é ajudar você a conseguir ultrapassar essas barreiras que te impedem de alcançar seus sonhos na música. Agora, se você ainda não me conhece, deve estar se perguntando se eu realmente posso te ajudar a alcançar seus maiores sonhos no canto. Então, primeiramente vou deixar que alguns amigos super queridos respondam isso por mim. Ficou bom? Show! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tavelo Costa, ator e apresentador do video show da TV Globo. Música sempre esteve presente na minha vida, gente. Desde moleque, quando eu ganhei meu primeiro pianinho do meu avô, depois eu fui com um garoto, adolescente, comprando meu tecladinho, depois aprendi a tocar piano, violão, sozinho, tudo porque eu era apaixonado pelo canto, apaixonadaço pelo canto. Teve uma época da minha vida em que eu resolvi profissionalizar, transformar o canto, a minha voz, em uma ferramenta profissa para a música. Isso foi em 2004, 2005, mais ou menos. Conheci, foi aí que eu conheci a Yara Negrete, professora de canto, cantora, talentosíssima, e quem me indicou ela foi o Rick Bonadio, grande produtor musical. O Rick falou, ó, vai naquela pessoa ali que você vai ser lapidado pra gente poder começar um circuitão de apresentações em São Paulo. Foi nesse processo que eu descobri uma pessoa genial, talentosa, que sabe passar muito o seu conhecimento pro seu aluno. Por mais que eu tivesse ali uma pequena dose já de conhecimento da minha voz, grande dose da minha voz como apresentadora, com o canto, precisava lapidar. E ela lapidou, me ajudou bastante, técnicas de respiração, de como de impostação, de como salvar a voz após um show, né? Não era só ensinar a cantar, era como voltar com a voz. A Yara foi fundamental pra esse processo. Eu devo ela um momento muito especial da minha vida com relação ao canto, à voz. E lá no seu estúdiozinho, na sua casa, lá sempre muito delicada, a gente fazendo os vocalizes, etc e tal. Então, gente, se você tem vontade de cantar, se você tem vontade de ser um cantor, ou apenas de forma amadora, que nem eu fiquei muitos anos da minha vida, pra poder cantar, mas com afinação, com técnica, a Yara é uma pessoa muito bacana pra você ficar pertinho, tá? Acesse o site dela pra você poder ficar por dentro e saber como é que você pode se conectar a ela musicalmente, tá? Por enquanto eu tenho que terminar aqui a gravação, senão a pessoa vai mandar embora, tá? Yara Negrete, minha professora. Valeu, gente! A Yara, arrasa! Vamos lá! Ok! A Yara é uma grande amiga, eu conheço a Yara há mais de 15 anos, e eu conheci a Yara como cantora, e depois eu acompanhei o processo da Yara nessa coisa de coaching, de treinamento vocal, e como ela se aperfeiçoou pra poder ensinar as pessoas e ajudar as pessoas que cantam a cantarem sempre melhor. A gente já fez muitos trabalhos juntos e a Yara sempre foi fundamental pra que a gente conseguisse tirar o melhor do cantor. A Yara trabalha com pessoas desde que estão começando, pessoas que não têm experiência com canto, até pessoas muito experimentadas que já cantam há muitos anos, mas que sempre precisam aperfeiçoar o seu dom, na verdade, o seu canto e a forma de interpretar. Eu acho que uma das grandes qualidades que a Yara tem é justamente essa coisa de tirar a interpretação do artista. Isso faz toda a diferença. Se a pessoa vai cantar, cantar com técnica é muito bom, cantar afinado é essencial, é muito importante, mas cantar com alma, cantar com interpretação, é aí que a Yara faz diferença. É nisso que ela consegue tirar das pessoas a interpretação que vai torná-las mais artísticas. Vão conseguir cantar músicas com mais emoção, com mais coração, com mais sentimento, e dessa maneira emocionar as outras pessoas. É muito fácil para mim falar da Yara porque é uma grande profissional e é uma pessoa muito séria, uma pessoa que realmente ajuda as outras pessoas e se dedica a cada dia estar trabalhando melhor. Durante este vídeo ainda terão mais alguns depoimentos para que você conheça mais sobre mim por meio desses artistas e profissionais que têm o privilégio de ser amiga. E tudo o que vou te mostrar aqui neste vídeo não começou agora. isso teve início com um grande projeto que criei na internet com o blog aulacanto.com E com este projeto só no Facebook já temos mais de 230 mil pessoas nos seguindo. Temos também milhares de assinantes em nosso canal do YouTube como também acompanhando nosso trabalho no canal de comunicação via e-mail. Este projeto é muito gratificante para mim porque receber centenas de comentários agradecendo e me apoiando a continuar é tudo o que eu poderia desejar com este trabalho. Mas agora quero te contar por que comecei este projeto que já é um dos maiores no Brasil na área de canto. Essa minha história tem início há uns 30 anos atrás onde minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava numa empresa de construção como secretária e lembro que por muitas vezes levava meu violão nas festinhas da empresa pois meu amor pelo canto sempre era presente. Pegava o violão em minhas revistinhas cifradas aquelas de banca e saia cantando para a galera. Até então eu apenas participava de pequenos festivais da igreja e outros que amigos me indicavam. Mas meu verdadeiro sonho era poder um dia viver apenas da música. Mas eu precisava ajudar com as contas de casa e o sonho de cantar profissionalmente era deixado de lado por isso. Eu me sentia frustrada por não estar fazendo o que mais amava que era cantar. Me faltava uma oportunidade de tornar isso uma realidade. Mesmo participando de alguns festivais e programas de calouros eu ainda não vi a menor possibilidade de alçar voos mais altos com a música. Então, num destes festivais da igreja uma cantora que hoje é uma grande amiga e madrinha musical viu minha apresentação e me disse que estavam precisando de uma cantora numa banda italiana que fazia festas de igreja e também eventos corporativos. Fui até o escritório dessa banda cantei alguma coisa à capela e assim fui aprovada. Não hesitei no dia seguinte com o apoio dos meus pais é claro eu pedi demissão da empresa que trabalhava como secretária. Eu vi ali a grande oportunidade da minha vida de finalmente trabalhar como cantora. Este momento foi certamente um divisor de águas na minha vida porém era apenas o começo de uma grande jornada musical. Foram anos e anos me desafiando com novos ritmos línguas arranjos musicais e também o baixo cachê por estar apenas começando nisso tudo. Percebi que não era só cantar eu precisava atuar interpretar e também ter conhecimento técnico do que eu estava fazendo até porque os músicos da banda eram muito bons e assim ficava claro que eu precisava acompanhar o ritmo deles para crescer. Novos convites foram aparecendo por intermédio destes amigos para que eu fosse cantar em outros locais como bares casas noturnas eventos enfim como não havia muito trabalho durante a semana eu resolvi fazer magistério pois pensei que talvez dando aulas somaria um pouco mais de dinheiro para ajudar os meus pais pois os cachês continuavam insuficientes para me manter. Terminado o curso virei professora e ainda tinha tempo ocioso então eu fui estudar piano popular canto e estrutura musical por mais dois anos na Universidade Livre de Música de São Caetano. depois acabei indo cantar em outra banda uma das melhores do Brasil a Samis Band foi lá que eu pude me apresentar em diversos lugares do mundo como no México onde eu permaneci por dois anos em seguida também tive a oportunidade de ajudar na produção das bandas Tijuana e Charlie Brown Jr aqui no Brasil com isso eu comecei a ser convidada a participar de muitos projetos trabalhos gravando em estúdios jingles participando como backing vocal de diversos artistas e inclusive fazendo parte de um octeto vocal do estado de São Paulo conhecido como Tom da Terra e claro que para conquistar tudo isso com sucesso eu precisei da ajuda e acompanhamento de grandes profissionais como a excelente professora de canto Nancy Miranda infelizmente já falecida e da minha grande amiga fonoaudióloga doutora Silvia Pinho que para mim é a melhor profissional na área de fono no Brasil com isso tudo depois de uma longa caminhada surgiu realmente a minha grande oportunidade que foi a maior virada na minha vida profissional fui chamada pelo produtor Rick Bonadil a fazer um teste para jurada e preparadora vocal de um grande programa de TV que seria pela primeira vez lançado no Brasil o programa Popstars revelou o grupo Rouge que fez enorme sucesso e foi premiado pela venda de mais de um milhão de cópias em apenas um mês com o hit Ragatanga logo após fizemos também edição masculina onde formou-se o grupo Bross tenho que dizer que fiquei muito orgulhosa de ter ajudado estes dois grupos a surgirem com tanto sucesso no cenário musical e mais que isso hoje tenho a alegria e privilégio de ter todos eles como grandes amigos hoje após 30 anos vejo que com tantas experiências vividas tanto nos palcos como nos bastidores percebo que com esta gigantesca bagagem eu posso ajudar qualquer pessoa a alcançar o sucesso que sonha cantando e no programa Popstars eu tive a oportunidade de conhecer milhares de meninos e meninas que também tinham desejos semelhantes e que estavam ali buscando por seus sonhos da mesma forma apaixonada como busquei no começo da minha carreira e é exatamente por isso que te contei essa história pois vejo que existem muitas pessoas com histórias como a minha mas que ainda estão buscando por algo maior no canto o que me deixa entusiasmada é que sei que eu posso encurtar todo este caminho e assim as pessoas que estão nessa busca poderão percorrer este caminho de forma mais segura e fácil mas por que é tão difícil para nós aqui no Brasil conseguirmos nos aprimorar no canto primeiramente é porque existe muito pouca oferta de cursos nessa área principalmente em cidades menores ou mais distantes dos grandes centros comerciais e mesmo quando encontramos um curso presencial o custo geralmente é muito alto sei também que na nossa correria diária é sempre muito complicado encaixarmos um curso presencial onde temos que nos deslocar até o local cumprindo horários prefixados pelo professor ou escola e assim acabamos não colocando nosso sonho de cantar como prioridade é ainda mais difícil conseguir ter aula com um professor que além de dominar a técnica ainda tenha grande experiência e sucesso cantando e pode ter certeza isso faz toda a diferença para quem já procurou algo pela internet já percebeu também que existem pouquíssimos cursos online e os poucos que vejo são muito básicos e em alguns casos infelizmente a qualidade é muito questionável e este é o grande diferencial do que vou te mostrar aqui e finalmente você terá a grande oportunidade de estudar e praticar com um material de qualidade diferenciada e exclusivo é claro que apenas os grandes da música tinham acesso oiara que notícia maravilhosa parabéns pela sua decisão em estruturar o seu curso de coaching artístico eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso você vai se realizar ainda mais profissionalmente e principalmente você vai ser cada vez mais reconhecida pelo seu talento pela sua técnica pela sua generosidade porque você é uma profissional completa e você é uma amiga muito querida você se interessa por aquilo que a gente pensa por aquilo que a gente sente por aquilo que a gente sonha e tá sempre atenta de acordo com o que a gente é capaz de fazer com o que a gente tá pronto pra realizar então, Iara eu só posso te desejar ainda mais sorte ainda mais sucesso pra você e as pessoas que realmente confiarem na sua capacidade de ensinar na sua generosidade no seu talento no seu conhecimento técnico a essas pessoas eu digo boa sorte e olha parabéns pela decisão eu tenho certeza que essa companhia maravilhosa e profissional da Iara Negrete vai fazer muito bem pra você, viu? foco, sucesso, determinação paz, luz tudo de bom pra você um grande beijo parabéns minha amiga outra coisa essencial que ensino a todos os meus alunos é que precisamos ter muito foco naquilo que desejamos realizar porque neste caminho vão aparecer muitas pessoas que vão tentar convencê-lo que aquilo que você sonha e deseja não é o mais importante em sua vida você vai ouvir que isso é algo fútil ou dispensável e quando isso acontecer não entre neste jogo você sabe muito bem o que te faz feliz e é isso que no fundo importa sempre que isso acontecer foque no seu objetivo maior deixe o seu coração decidir qual caminho seguir e quem pode ajudá-lo nessa jornada pense bem quantas pessoas já com certa idade se veem frustradas por não terem tentado algo maior em suas vidas quantos jamais tiveram oportunidade de encontrar o caminho que o leve a realizar com sucesso seus maiores sonhos e você agora está diante de uma grande oportunidade de se realizar no canto lembra daquela imagem que te mostrei no começo deste vídeo essa imagem significa que existe um grande atalho para todos aqueles que amam cantar e desejam alcançar grandes resultados cantando e este grande atalho é o curso além da voz neste curso trago a você todo o meu conhecimento adquirido em anos de experiência não apenas estudando e ensinando mas como também a minha própria experiência de sucesso nos palcos mas além disso por que este curso é a melhor opção para quem quer ter sucesso cantando primeiro porque já disse antes você vai eliminar a pior dificuldade que temos nesta área que é a de encontrar alguém realmente qualificado para te acompanhar neste processo infelizmente isso era algo reservado apenas a poucas pessoas que tinham oportunidade tempo e dinheiro para fazer cursos presenciais com grandes profissionais da música segundo que o curso além da voz é um curso completamente online ou seja você vai poder acessar de qualquer lugar do mundo onde tem acesso à internet em qualquer horário dentro da rotina que mais se encaixa na correria do seu dia a dia o curso é destinado a todos que nunca cantaram antes como também para todos aqueles que cantam e querem melhorar seu desempenho pois ele vai ajudar você a superar as maiores dificuldades que todos temos no canto como por exemplo limitação vocal técnica vocal como cuidar de sua voz melhorar sua respiração melhorar a sua fala e até timidez posso te garantir que em todos os meus anos como cantora eu nunca vi nenhum material tão completo prático e fácil para o seu desenvolvimento vocal e é por isso que este curso é considerado por muitos um grande atalho para o seu sucesso no canto e o que você vai receber ao se inscrever neste curso acesso a uma plataforma de aulas 100% online site com várias ferramentas de contato e suporte para que você tenha contato diretamente comigo porque eu quero acompanhar de perto o seu progresso 7 módulos com vários vídeos em alta qualidade que levam você passo a passo neste treinamento material prático para download com sons em mp3 com diversos exercícios práticos para o seu desenvolvimento vocal com este material online você é quem cria no seu dia a dia sua rotina prática de canto e a cada aula online você vai passo a passo se aprimorando na arte do canto vai conseguir se apresentar com muito mais segurança e postura profissional em qualquer momento em qualquer lugar com apresentações que vão fazer aqueles que ouvem se emocionarem com a sua voz com todo este material eu tenho certeza que você a partir de hoje vai conseguir aquilo que sempre sonhou com o canto aprendendo a cantar com os grandes artistas que você mesmo adora com uma técnica vocal refinada e profissional como o próprio nome do curso diz não será apenas sua voz mas sim muito além da sua voz será transmitir a sua arte de uma forma tão bela que todos irão adorar sua vida depois deste curso será transformada e finalmente aquilo que você tanto ama que é cantar bem será algo natural para você resumindo quais são os benefícios de fazer o curso além da voz via online estudar no conforto da sua casa você mesmo cria sua rotina de estudos acesso a dezenas de exercícios práticos com material especial em mp3 treinar com um fantástico aplicativo de treinamento vocal criado exclusivamente para os nossos alunos alcançar o mesmo conhecimento técnico vocal dos grandes artistas da área acompanhamento e orientação de um profissional com anos de experiência para quem é este curso para quem quer aprender canto de forma simples rápida e prática para quem está começando agora mesmo se você nunca teve acesso a qualquer tipo de técnica vocal para todos aqueles que já cantam e querem desenvolver ainda mais a sua voz aqueles que querem apenas cantar melhor para levar sua música para as pessoas que ama ou compartilhar sua voz com seus grupos de amigos na igreja na comunidade para aqueles que mesmo sem tempo por amor à música querem cantar bem mesmo para quem ama cantar mas não conhece nada de informática porque nosso site é tão simples quanto usar um facebook ou youtube com minha experiência dando aulas de canto sei que todos aqueles que tem este sonho de poder cantar bem vão conseguir com este material alcançar isso e eu posso garantir que seu resultado será muito além do esperado fora que oportunidades como esta no canto são raras e geralmente apenas alguns conseguem se beneficiar e por isso fico muito feliz de neste vídeo te oferecer algo que realmente vai levar sua voz a outro nível o mesmo nível que grandes artistas já conseguiram então acredito que você já tenha percebido o quanto isso é importante e que algo assim pode não se repetir novamente em sua vida portanto não deixe que seu sonho de ter completo sucesso no canto seja colocado de lado novamente Oi galera bom eu estou aqui para dizer que eu tive a honra e o privilégio de conhecer Yara Negrete em 2002 no programa Popstars onde ela era nossa jurada e preparadora vocal desde então ela vem me ensinando muito não só como profissional como artista mas também como pessoa são 12 anos de amizade e eu só tenho que agradecer por Deus ter colocado a Yarita na minha vida vocês têm o privilégio de ter uma mestra como ela parabéns Yarita pela sua iniciativa muito sucesso beijo agora depois de tudo que te passei aqui sobre o curso Além da Voz quanto você imagina que custa um curso tão completo como este que possui as melhores técnicas e práticas vocais existentes e que te dá a liberdade de estudar quando e onde quiser com acompanhamento especializado mas antes de te informar quanto custa tenho ainda mais algumas surpresas para você que está assistindo este vídeo até aqui e sabe que está diante de uma grande oportunidade vou dar junto ao curso alguns bônus mais que especiais para todos aqueles que se inscreverem no curso neste momento bônus 1 teclado virtual de canto este é o nosso aplicativo exclusivo para os alunos do curso Além da Voz que foi criado para ajudar você a praticar vários dos exercícios que passamos durante o curso com ele você vai aperfeiçoar sua afinação e ritmo ele conta com as seguintes funções menu com todos os exercícios do curso já instalados no programa totalizando quase 100 áudios práticos metrônomo para treinamento de ritmo com ajuste de velocidade visor digital que mostra qual nota o acorde está sendo tocado função acordes maiores e menores visualização de notas diretamente no teclado função sustain que é sustentação das notas e atualização automática com inserção de novos exercícios o aplicativo roda em todos os computadores com windows ou mac bônus 2 grupo fechado de alunos no facebook para os alunos deste curso teremos um grupo fechado e exclusivo no facebook o que torna o curso ainda mais rico e interativo pois ali juntos vamos trocar muitas ideias e informações sobre tudo que tem a ver com o curso e sobre canto bônus 3 palestras ao vivo online o curso online além da voz é um material muito completo e passo a passo para que você consiga atingir todos os seus objetivos no canto mas é claro que sempre existem mais questões que vão aparecendo com o processo de aprendizado e neste caso lá dentro do próprio curso você terá a opção de enviar suas dúvidas para que eu possa pessoalmente te responder e além disso quero que todos os alunos tenham o melhor resultado possível então todo mês vou fazer com todos os alunos uma palestra interativa via online nesta palestra comigo ou algum outro especialista da área vou trazer para você mais conteúdo sobre tudo que se refere ao seu desenvolvimento no canto e além disso responder algumas dúvidas mais constantes no curso diretamente com vocês ao vivo bônus bônus 4 avaliação final com seu vídeo na maioria dos cursos online não existe uma avaliação final mas neste curso eu percebi por meio de contato que tenho com todas as pessoas que já fazem parte deste grande projeto que uma avaliação direta minha seria algo indispensável então como um bônus super especial todos que finalizarem as aulas e exercícios do curso terão direito de enviar diretamente para mim um vídeo com uma breve apresentação eu vou pessoalmente fazer uma avaliação deste material dando dicas de onde você pode focar e melhorar seus resultados muitos me procuram para avaliar suas performances e quando faço isso individualmente o custo acaba ficando muito alto mas para você que vai fazer o curso isso será feito de forma completamente gratuita agora vou falar sobre preço e sendo sincera não é fácil chegar a um valor para um curso assim porque temos que encontrar algo que ao mesmo tempo que cubra os custos de meses de criação e desenvolvimento ainda não pese no orçamento do aluno e mesmo entregando algo tão valioso tenho como objetivo levar isso ao maior número possível de pessoas e por isso quero fazer um valor especial para que isso não se torne um obstáculo para você para chegar a um valor temos que pegar como parâmetro coisas que entreguem resultados similares e que possam pelo menos cobrir nossos custos então vou citar o que eu e minha equipe levou em conta o curso equivale a 22 aulas presenciais sendo que uma aula presencial de um especialista custa em média de 100 a 200 reais então usamos como referência um valor um valor médio de 150 reais só o bônus gratuito de palestras ao vivo online eu poderia cobrar 100 reais por cada ingresso que é o preço médio que especialistas de diversas áreas cobram e neste curso você terá acesso a ilimitadas palestras e em todas você terá acesso gratuito mas para efeito de comparação vamos dizer que um ano delas teria um custo de 1.200 reais então utilizando apenas estes parâmetros você teria que desembolsar 4.500 reais se tivesse que pagar separadamente por isso e olha que vou te entregar muito mais que isso pois não estou considerando outros bônus e resultados que raramente você teria com outro curso fora que infelizmente no Brasil temos poucas ofertas de cursos com esta qualidade e então eu poderia cobrar até mais caro por ter um produto raro e exclusivo como este mas calma pois o grande benefício de usarmos uma plataforma online de estudos é que além de todos os benefícios que já falei para você como simplicidade economia de tempo e por você fazer seu próprio horário você ainda tem um custo muito menor e foi isso que me deixou muito empolgada quando pensei em criar este curso porque descobri que este material poderia chegar a milhares de pessoas sem que pesassem seu orçamento tendo tudo isto como base eu e minha equipe chegamos ao valor de mil seiscentos e setenta reais e apesar de todos nós concordarmos que este valor era mais que justo eu senti que precisava dar um desconto ainda maior para todos os alunos que começarem agora nessa primeira turma então quanto vai custar o curso que vai levar você a alcançar definitivamente seus maiores sonhos e desejos com o canto ele vai te custar apenas cento e noventa e sete reais ou em até doze vezes iguais no cartão o que daria algo em torno de dezenove reais mensais ou seja você vai pagar um pouco mais de dez por cento do valor real deste curso se tivesse que comprar todo este material separadamente e você ainda pode dividir em até doze vezes iguais pelo cartão o que facilita bastante o acesso a todo este material imediatamente realizando assim o seu sonho de levar a música com a mesma qualidade dos grandes artistas incrível não é? então clique agora mesmo no botão laranja abaixo para se inscrever e ter acesso imediato ao curso que vai te transformar em um grande artista do canto sei que geralmente quando ouvimos um preço mesmo sendo um valor muito baixo para um produto tão completo vem aquele medo natural de que precisamos pensar melhor para não gastar em algo que no fim não era esperado como por exemplo pode estar passando estas dúvidas por sua cabeça será que vou ser capaz de realmente aprender com este curso? isso vai funcionar mesmo para mim? a promessa deste curso é incrível demais para custar tão barato será que isto não é apenas uma conversa para me enrolar? não sei se preciso de algo assim agora será que vai me ajudar mesmo? e se eu não gostar do curso? ou do modo que a Yara Negrete ensina? calma vou te ajudar a tomar a decisão de se inscrever agora sem a menor dúvida ou medo eu vou reverter completamente todo e qualquer risco que você possa ter em comprar este curso agora pois vou te proporcionar uma garantia incondicional de 30 dias se em 30 dias por qualquer motivo você queira seu dinheiro de volta eu vou estornar 100% do valor para sua conta sem nenhum tipo de questionamento burocracia ou demora basta um e-mail enviado e eu devolvo todo o seu dinheiro e como disse é incondicional mesmo que nestes 30 dias você já tenha feito todo o curso e tenha usado todos os bônus que vai receber se por qualquer motivo não sinta que teve os resultados que eu estou prometendo aqui eu vou devolver todo o seu dinheiro sem te perguntar nada mas tem algumas coisas que preciso deixar claro para você este curso está à venda neste momento por um valor promocional ou seja menos da metade do valor normal mas não sei até quando isso será possível de ser mantido como qualquer curso sempre existe uma limitação para que as pessoas responsáveis possam administrar e ajudar todos os alunos com qualidade então não sei quando terei que fechar as inscrições porque preciso primar pela qualidade do atendimento de todos provavelmente vamos fechar a primeira turma com 500 alunos mas como você já sabe só na página aula canto no facebook nós temos mais de 230 mil pessoas inscritas então provavelmente este número limitado se esgote rapidamente outro ponto são os bônus eles são um incentivo aos primeiros alunos então logo após o período promocional eles podem deixar de fazer parte desta oferta não perca esta oportunidade limitada agora e clique no botão laranja abaixo e tenha acesso imediato sem nenhum risco a este material fantástico e seus bônus pelo valor promocional de lançamento talvez você fique com algumas dúvidas na sua inscrição então agora vou te explicar como funciona a inscrição e pagamento pela plataforma do Hotmart que é o serviço mais seguro no Brasil para inscrição e pagamento de cursos logo depois de clicar no botão abaixo para inscrição você será enviado para o site seguro do Hotmart onde você vai preencher seus dados pessoais e de pagamento no primeiro passo você preenche seus dados pessoais muita atenção com estas informações principalmente no campo e-mail pois é nele que você vai receber os dados para acesso ao curso no segundo passo você escolhe a opção de pagamento e no caso do cartão de crédito que é a opção que recomendo a todos os alunos você preenche os dados impressos em seu cartão e por que eu recomendo o pagamento via cartão se você não tem costume de efetuar pagamentos online a melhor opção de pagamento é sempre fazer pelo cartão de crédito pelo cartão você tem muitas vantagens mas as principais são segurança como o Hotmart é um dos mais seguros sistemas de pagamento online do Brasil você não terá nenhum risco inclusive pagando no cartão sempre existe a possibilidade de pedir estorno de qualquer pagamento junto ao seu banco caso tenha qualquer problema rapidez você terá acesso ao curso imediatamente ou seja logo terminando a inscrição você já vai receber em seu e-mail o link com login e senha para acessar o seu curso mais opções com o cartão de crédito você pode pagar o curso em até 12 vezes iguais e assim caso precise a compra agora não vai pesar em seu orçamento você tem também a opção do boleto mas além do trabalho de ter que se deslocar para pagar a fatura você só terá a opção de pagar à vista e depois de pago a liberação do curso pode levar até 3 dias úteis devido ao processo bancário ser mais lento e agora que estamos chegando no fim deste vídeo gostaria de frisar algo muito importante não desista dos seus sonhos e o sonho de cantar tão bem quanto os grandes artistas da música é um sonho mais que possível tome a decisão de neste momento entrar nesta primeira turma de alunos para que juntos eu possa te levar muito além da voz mal posso esperar para ter você na nossa comunidade e ouvir suas histórias de sucesso obrigada por assistir até aqui e logo clicando no botão de inscrição abaixo você terá acesso imediato ao curso junto a essa turma de sucesso no canto um grande beijo e a gente se vê e aí e aí E aí